Boa noite meus amigos, boa noite aí fãs, boa noite aí aos irmãos em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, eu estou aqui com a minha obra de arte, olha aí. Eu coloquei ela sobre um manequim porque eu não tenho modelo hoje à noite, caiu uma chuva enorme aqui em São Paulo. E aí fiquei aí sem modelo. Mas eu escolhi ele e acredito que vai ficar bacana, bem legal. Muito bacana. Bom, é isso daí. Esse manequim ele é feito, aliás, esse predador ele é feito com um látex, uma borracha, mesma borracha que as crianças chupam chupeta. É o mesmo material. Essas bocas elas mexem de verdade. Ali atrás tem os cabos de aço, conforme ele vai abrir os braços, o cliente, E aí a boca vai se mexer. Que nem você está vendo aqui, olha. Ela se mexe. Aqui é o colar dele. Colar. Eu não sei se algumas meninas vão gostar aí, mas tem osso de cachorro aqui que eu achei no meio da esquina lá. E tive que pegar. Esse aqui, deixa eu ver. Esse. Esses aqui e esses três aqui do fundo aqui, olha. Será que tem algum problema? Pegar os ossinhos dos cachorrinhos. Ele morreu, tadinho lá. Ah, esse aqui também era da coluna dele, olha. Então, acho que não tem problema, né? Olha aí. Peguei lá, ele morreu aí. Estava lá e limpei os ossos e fiz o colar do predador. Ah, esse aqui também, olha. Osso de cachorro. Eu acho que não tem problema. Tem problema? Boa noite aí, pessoal. É brincadeira essa história do osso. São feitos de resina, né? Olha aí. Todos feitos à mão de resina. São vários modelos, lá de ossos. Esse aqui é de algum bicho, tipo uma ave, né? Olha aí. Aqui outra ave. Bem, é bem bacana o predador. Aqui são os cintos que é para ficar atrás lá do colete dele. Como é um manequim que ele está pendurado, está aqui pendurado, eu não quis colocar a mochila dele nas costas. Aqui é o bracelete dele. Falta ainda instalar algumas coisinhas aqui, olha. Opa. Aí. Bem bacana, bem legal. Aqui do outro lado, o outro bracelete com a lâmina que ele usa no filme. Olha aí. Como está provisório, eu só pendurei aqui com o prendedor para fazer só a apresentação aí para vocês. É muito legal fazer esse personagem. Eu acho que é o único personagem do cinema que quando você chega em uma festa, ele acaba com os outros personagens. Não tem Homem de Ferro, não tem Homem-Aranha, não tem Batman. Este é o Predador. Deixa eu dar boa noite aí para o pessoal. Vocês podem fazer perguntas aí também. Essa live vai ser um pouco extensa. Quero agradecer aí ao meu amigo Salmo Ferreira. Salmo Ferreira me presenteou aí com essa pistola de pintura nova, nova, nova. Com filtro de umidade. Olha aí. Vamos ver do que ela é capaz, né? Nas obras de arte aí. Filtro bacana. Olha aí. Amplatec. Você pode aí adquirir a sua pistola de pintura que ele vende muita pistola de pintura. Tem bastante novidade lá. É só procurar ele. Salmo Ferreira. Também logo mais nós vamos ter o patrocínio aí também de umas tintas muito boas. Silver Bright. Se Deus quiser aí nós vamos estar aí com o patrocínio da Silver Bright. Deixa eu dar boa noite aí para o pessoal. Vocês podem ir fazendo as perguntas que eu vou respondendo, tá? Emerson Dutra. Boa noite aí. Está falando de onde, Emerson? Vamos lá. Ronaldo Araújo. Boa noite, Ronaldo. Está falando de onde, meu amigo? Eliane Silva. Boa noite, Eliane. Está falando de onde? Wagner Humberto. Boa noite, Wagner. Está falando de onde? Eliane Silva. Ficou perfeito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eliane. Deus, ele vai nos ajudando, né? Olha aí o Flávio Nolasco. Muito louco, né, Flávio? Você já pensou? Você está assim em casa e de repente você olha assim, o bicho está assim na sua frente? Dá medo, né? Olha aí. Ele é muito pavoroso, esse bicho. Logo mais também vocês vão ver esse outro aqui. Aqui é outro predador que está saindo aí. Vai ter uns ajustes também para ser feito. O cliente já veio aí experimentar. Esse o Dantas vai vir buscar amanhã. Só falta aqui alguns fiozinhos de cabelo para compor. Olha aí. E amanhã a gente vai estar fazendo. Ah, e a arma também. A gente vai colocar a arma dele aqui no ombro. Muito legal. Muito bacana. Vamos estar respondendo. Obrigado, Flávio Nolasco. Está falando de onde, meu amigo? Lauro. Fala, meu irmão. Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito de Deus te ama. Se envolve na obra dele. Que Deus tenha uma grande recompensa para ti. Júlia Lopes. Oi, Júlia. Obrigado. Boa noite. Como está aí o Dr. Johnny? Emerson Dutra. Está falando aí de Minas Gerais? Emerson. Vamos lá. Samuel. Boa noite, Samuel. Sa. Do Rocha. Cara. Parabéns, personagem. Parabéns pelo personagem e pelo seu talento. Perfeito e incrível. Deus continue te abençoando e aperfeiçoando cada vez mais. Obrigado aí, meu amigo do Rocha. Que Deus continue te abençoando também. Gente, eu vou sentar aqui perto do Fredador. Porque eu estou bastante cansado. Muito cansado. Esses trabalhos assim, que são muito detalhados. São muito difíceis de fazer. Muita coisa. Muitos detalhes. Olha aí. Ó. Muita coisa. É impressionante o nível de detalhes que ele tem. Muito. Esse personagem do cinema. Bom, vamos lá. Flávio Mogi das Cruzes. Um abraço para você aí, Flávio. E Mogi das Cruzes. Camila Barbosa de São Paulo. Um abraço, Camila. Que Deus abençoe aí você e seu esposo. Vamos ver aí. Quem mais está perguntando. Elaine, estou falando aqui de Jales, interior de São Paulo. Um abraço aí, pessoal de Jales. Bom, é isso, gente. Pode ir fazendo perguntas. Se você quiser fazer perguntas aí, relacionado a esse trabalho, eu estou aí respondendo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem os detalhes das mãos. Olha aí. Meio asquerosa, né? Olha aí. Muito bacana. Essa peça aqui, ela abre. A gente vai estar colocando aqui um painel. E ela, por enquanto, você bate nela, ela pisca. Olha aí. Ó. Do bracelete dele. Vamos lá. Pera aí. Aí. Fazendo os ajustes ainda, né? Mas ela é bem legal. Bem bacana. Careta dele aí. Olha os dentes. O aspecto de transparência. Que legal, ó. Olha aí. Os dentes dele na luz, né? A boca dele é muito feia, gente. Olha isso. Olha lá dentro. As veias. Oi. Olha as veias do lado ali, ó. Que agonia. Olha. Meu Deus. O bicho é muito feio. Olha as veias ali dentro. Olha. Gente, dá uma agonia. Dá um negócio ruim. De ficar olhando pra esse bicho. E ainda tô no escuro aqui ainda. Dá uma agonia. Maurício Autorama. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo aí. Emerson Dutra. Sem base. Vamos que vamos, né, Emerson? Vamos ver a cabeça dele. De cima. Olha aí. A lateral. Pra vocês terem uma noção. Olha aí. Os pés dele. Amanhã nós vamos colocar estas unhas aqui, ó. As unhas dessas partes aqui. Os pés estão muito bons. Esses detalhes também são bem bacanas, ó. Muito legal. Opa. Quase caí. Bom, ele foi copiado desse pequeno aqui. Esse boneco. Olha aí. Vamos ver se ele foca. Aí, focou. Então tá aí. Ele foi copiado desse boneco. Por que que não quer focar? Vamos focar nele. Olha lá. Gente, pensa como é difícil fazer um negocinho pequenininho desse tamanho ficar gigante, grande. E ainda é articulado ainda, ó. Olha aí. Nelson Santos. Boa noite, Nelson. Se vocês estiverem fazendo perguntas aí, não está aparecendo aqui. O Facebook não está me mandando. Fabiano Zarete Vieira. Compartilhe aí, meu amigo, no Grupo Osferas Brasil, por gentileza. Compartilhe também lá no grupo de aerografia, por favor. Pois é. Pois é. Então, está aí o predador saindo. Amanhã o Dantas vai estar vestindo ele. E vamos ver aí as novas fotografias, né? As novas filmagens. E vai ficar bem legal, bem bacana. O bicho é pavoroso. Padovã Knell. Boa noite, Padovã. Está falando da onde? Ele é muito legal, muito bacana. Muito bacana esse predador. Obrigado, Fabiano Vieira Zarete. Volte. Muito top o seu trabalho. Vamos ver o que ele está falando aqui. Mas você é mestre mesmo. A gente brinca um pouquinho, né, Fabiano? Isso porque a gente faz, né? Com... É... Olha aí. Correndo. Devido a muitas coisas, né? Para fazer, tudo. Olha aí. Mas fica bem legal. É muito bacana fazer aí os personagens do cinema. Anderson Tadeu. Ficou top. Parabéns. Deus deu sabedoria ao homem. Obrigado. É verdade. Se não fosse Deus... O que seria de nós se não fosse Deus? Me explica. Ele que criou tudo. A anatomia, a estrutura do corpo do homem, o revestimento, o espírito, a alma. Ele criou os sentimentos, os sentidos, os desejos e as emoções. Então, o que seria de nós se não fosse Deus? Você está aí falando porque Deus nos criou. Ele teve um plano na nossa vida e nos criou. E obrigado aí, meu amigo Anderson. Padovan Kennedy. Morro Agudo, São Paulo. Um abraço aí para você e o pessoal do Morro Agudo. Bom, está aí, meu trabalho saindo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre os materiais, tudo que foi usado, ele está aí escorado apenas. Eu coloquei um bambu aqui atrás para ele ficar em pé. Porque o manequim, eu cortei os pés do manequim, porque senão a calça não entrava para fazer a parte da pintura, né? Fazer os ajustes. Ó, a rede foi colocada hoje, a redinha. Ó. Dê uma olhada aqui. E é um trabalho todo minucioso, ó. Você tem que enfiar a redinha por dentro da armadura para ela... Ó, está vendo, ó? É um trabalho muito detalhado assim aqui, ó. Por trás da armadura e tal. E é bem legal, bem bacana. Bom, é isso. Vou encerrar a live. Logo mais nós vamos estar aí lançando as fotos, os vídeos, para que vocês estejam vendo. Se alguém fez alguma pergunta, dê um boa noite aí. Eu não consegui ver porque o Facebook aqui não está mostrando. Um abraço a todos que assistiram aí a este vídeo e vou encerrar a live por aqui.